Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo de organização. Mas, antes de começar o vídeo, deixa o seu like aqui embaixo que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho abaixo do vídeo onde diz inscrever-se. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui. Afinal de contas, nós temos vídeo duas vezes por semana, então ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de todas as novidades do Vaidade Orgânica e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho e façam que a família do Vaidade Orgânica seja cada vez mais representativa aqui no YouTube, certo? Bom, hoje eu te convido a fazer uma arrumação comigo. dos produtos que estão nesse baúzinho aqui, tá? Por data de validade, sim. Selecionar os produtos que estão pra vencer esse ano e deixar um pouco mais pra trás os produtos que vão vencer ainda ano que vem, tá? Então, fazer essa triagem mesmo de data de validade. Bom, se você quer saber quantos produtos eu tenho que estão com a validade, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, tá aqui meu baúzinho. Então, eu vou mostrando um pouquinho pra vocês, eu vou mostrar um pouco pra vocês agora e depois eu vou mostrando mais, tá? Porque eu acho que esse vídeo vai ficar longo. Bom, eu vou começar aqui com os batons, depois eu vou pra lá, tá? Começo por aqui e depois eu vou pra cá. Bom, o primeiro batom aqui é da Max Love. Esse é o batom vegano, na cor 55 e ele vale até 2021. Então, eu posso deixar aqui, tá? Não preciso usar ele por enquanto. Esse aqui é o Lip Tint da Dada Pop. Esse aqui é o batom 2 em 1 da Ruby Rose e ele vale até agosto de 2020. O Lip Tint da Mahave. Ele na cor cereja, é na cor cereja. Tem validade? Não, lá tem sim. Aqui, ó. Abril de 2022. Então, vou deixar aqui pra mais perto, tá? Esse aqui é o batom da Natura Aquarela. Com validade pra setembro de 2019. Eita, esse aqui já passou da validade. Esse aqui eu vou ver o que eu faço com ele, tá? Aí, agora aqui o da Dalla Makeup. Na cor Adele. Não tem validade, gente. Esse aqui não tem validade. Tem? Tem. Fevereiro de 2020. Tá? Então, esse aqui também já passou da validade. Esses três aqui, três batons, são os que eu vou deixar aqui porque vem esse ano que vem. Então, vou deixar aqui. Agora, vou começar nessa parte aqui, tá? Bom. Aqui. Maio de 2021. Então, esse é o pigmento da Queen. Então, esse eu posso usar mais tempo. Vou deixar aqui do lado. Esse aqui é o Roseliter da Quindice Berenice. E aí, esse aqui vence em 2021. Também posso deixar aqui do lado. Gloss da Queen Fashion. Vence em 2021. Também posso deixar aqui pro lado. E aí, esse aqui é o Gloss da Pop. Eu só vou achar a validade dele aqui. 2022. Tá? Então, vai aqui pro lado também. O lápis de boca da Dermosa não tem validade. Então, eu vou deixar ele aqui. O lápis da... Eu tenho dois batons da Natura Faces aqui. E vamos ver. Esse aqui é o Cook Nudes. Esse aqui vale até agosto de 2020. Então, vai pra cá. E esse aqui é o Pink. Que vale até maio de 2020. Então, também vai pra cá. A máscara da Queen Fashion. Bom, agora eu vou ir pra essa parte aqui. Pra essa terceira parte. Tá? Pra gente ver. Lápis 2 em 1 da Panvel Makeup Vegan. Preto e beige. Validade 2022. Então, vou botar aqui pro lado de cá por um momento. Esse aqui é o lápis de sobrancelha da Panvel Makeup Vegan também. E... Ele também vale pra 2022. Então, vou deixar ele aqui do lado. Esse é o lápis de boca. Também vale pra 2022. Não sei porque não tá focando, mas... Vai ir até 2022, tá? Então... Esses são os... Dois produtos. Três produtos que eu vou deixar aqui. Ah, eu preciso de ver o batom da Cores. Espera aí. Cores. Ele não tem data de validade, esse batom da Cores. Enfim, vou deixar ele aqui pra depois ver direitinho. Aí, próxima... Próximos itens daqui são... O delineador retrátil da Dylos. Que já tá quase, quase terminando. Então, não sei se vale a pena dar uma olhada na data de validade. Porque ele vale até outubro de 2019. Então, vou terminar ele rapidão. Então, o próximo vídeo de terminados, ele vai estar presente. A sombra da Luiz Ansi. Válido até... Agosto de 2022. Então, essa fica aqui. Vou botar aqui do outro lado só pra não me estressar. Essa aqui é a Makeup Kit for You da Dermosa. Aquela sombra que eu tenho. E ela vale até... 2023. Então, também vai ficar aqui. Essa é a sombra em mousse da Luiz Ansi. E ela vale até janeiro de 2024. Então, eu vou deixar aqui. Do jeito que tá. Tá? Bom. Esses três coisinhas aqui deu. Já posso botar até o meu apontador mais pra cá. Aí, agora eu vou pra cá, ó. Tá? Deixa eu colocar o meu apontador. Esse aqui é o... Esse aqui é o... Gel Tattoo da Queen. E ele vale até... 2022. Então, eu vou botar ele aqui. Que é onde eu tenho mais espaço. Tá? A sombra... A máscara da Ruby Rose. Vale até 2023. Então, eu já posso até botar pra cá. Já cabe aqui. Aqui é aquela sombra líquida da Dermosa. Ela vale até 2024. Então, eu vou deixar ela aqui. Esse aqui é o glitter líquido da Candice Berenice. E vale até... Dezembro de 2020. Então, eu vou deixar esse mais pra cá pra usar rápido, tá? Aqui tem... Bom, aqui tem o batom da Queen. Que vale até janeiro de 2020. Então, também vou botar ele aqui na necessaire pra... Já poder usar. Esse aqui é a caneta delineadora da... Queen. E vale até 2022. 2022. Então, também vai pra cá. Aqui tem o... Diluidor. Também da Queen. Esse é novo. E vale até... 2022. Então, vai ficar aqui. Então, aqui tá tudo arrumadinho. Agora, aqui as bases. Esse batom barra sombra que dá... Vai dar pop. Vale até... Setembro de 2021. Vou até botar ele mais pra cá. Aí, aqui. Meu CC Cream da Vult. E ele vai até... Julho de 2021. Tá ok. O meu BB Blur da Tracta. Vale até... 2021. Ó, 2021. Mas como os dois... Não tem muita coisa... Acho que eu já vou até tirar daqui pra poder usar os dois. De uma vez. Vou deixar aqui. Vou usar. Como os dois não tem muita coisa, eles não vão durar até lá. Então... Tudo bem. Esse aqui é novo. O iluminador da Queen. Ele vale até dezembro de 2020. Então, já deixei ali pra usar mesmo. Tá, vou tirar daqui. Não, deixa aqui. Esse aqui é a base da Dermossa. Eu já fiz resenha. Ela vale até... Ela vale até 2024. Tá? Junho de 2024. Então, eu vou... Fazer o seguinte. Eu vou botar ela lá pra trás. Porque eu preciso usar esses dois produtos aqui primeiro. Então, eu vou deixar ela pra lá. O corretivo da Zanf. Esse aqui é o... Claríssimo. E ele vale até 2022. Então, também vai ficar aqui. Aí, aqui eu tenho o da Ruby Rose. E o Naked. Que vale até 2023. Mas ele também já não tem quase nada. Então, vou deixar aqui mais pra cá. Pra acabar com ele. A base da... Da Dalla Makeup. Que já tá quase, quase acabando. Ela vale até... Março de 2021. Então, vou deixar mais pra cá. Porque também tá quase, quase acabando. Não vai chegar até lá, tá? Aí, aqui a gente tem o iluminador. Da Cat Make. Que vale até julho de 2020. Então, tô botando pra usar também. Tá? Aí, aqui tem esse corretivo da Jasmine. Que foi descontinuado. Mas eu amava ele. E amo. Então, eu tô economizando ele. Mas, uma hora vai ter que vencer. Não adianta. E ele vence em... 2021. E... Ele não tá vencido ainda. Então, vou deixar ele mais pra cá. Tá? O outro corretivo da Zanf. Esse é o claro. Exatamente na cor da minha pele. Esse vence em janeiro de 2021. Não. Novembro de 2021. Então, também... Vou deixar pra cá. Esse aqui é um corretor de cor da Dalla também. Ele vence em setembro de 2021. Então, não dá pra deixar aqui tranquilamente. Então, produto de pele eu não tenho muita coisa que vai vencer. Só os iluminadores. Bom, eu vou começar olhando essa parte aqui, tá? Bom, esse é o pó que eu acabei de comprar. O da Miss Larry. Que é pra contorno. E a data de validade dele... Tá aqui do lado. 2022. Então, dá pra deixar ele bem aqui no cantão. Porque... Tá de boas. Esse aqui é o Glow Baby Glow da Dalla Makeup. E ele vence em agosto de 2021. Então, tá bem, tá bem... Ok. Tá. É. Ó. Agora o meu pó da Dalla. Que já tá quase, quase acabando. Mas, enfim... Ele vence em março de 2021. Mas ele não vai durar até lá. Então, deixa ele aqui quietinho. Deixa ele aqui quietinho. Bom, o meu pó da Marquette. Que também não vai durar mais muito tempo. Ele vence... Eita, ele já tá vencido. Então, já vou tirar ele dali. O iluminador da Ruby Rose. Vence em outubro de 2023. Tá? Então, não vai durar mais... Não vai durar... Ele vai durar bastante. Porque ele tá intacto. Mas ele não precisa ser usado tão rápido. Porque ele vai durar até 2023. Isso aqui tá vazio. Isso aqui também... Ah... O meu... O hidratante labial da Queen Fashion. Não tem... Tem. Julho de 2022. Então, eu vou botar aqui junto com os batons. Porque agora eu tenho espaço. Boa. Aí, o blush da Ruby Rose. O B23. Que vence... Em setembro de 2022. Então, tá bem de boa. Esse aqui é um blush da Vivai. Que eu comprei há muitos anos atrás. E... Vence em junho de 2021. Então, tá bem de buenas. O meu delineador da Tracta. Eu achei aqui perdido. Ele vale até março de 2020. Mas como ele já tá acabando. Ele vai pro vídeo de terminados. Então, tá tranquilo. Tá? Então, esses aqui foram os produtos que ficaram. Como vocês estão vendo aqui. Eu não tirei muita coisa. Muito pelo contrário. Tirei bem pouca coisa. Tirei mais foi batom. E iluminador. Tá? O que eu tirei mais foi batom e iluminador. Não foi... Coisa de pele, assim. Sabe? Então... Ah, eu tenho essa paleta também da... Da... Ruby Rose. Que diz aqui. Depois de aberto, consumir e usar, né? Até 12 meses. Mas não consegue usar 27 cores... Em 12 meses, né? Nem que eu ficasse o dia inteiro maquiada. E todo dia maquiada com uma cor só. Com uma cor diferente. Então, não dá. Então, essa aqui... Ela foi fabricada em... Como essa aqui não tem data de fabricação, eu vou deixar aqui porque eu quase não uso e não tenho problema com ela, tá? Então, eu vou deixar aqui mesmo ela não... Teoricamente, não estando nessa data de validade. Então, eu vou deixar aqui ela, mas eu não tenho problema com ela, tá? Então, é isso. Esses são os produtos que eu ainda... Ainda... Vou usar até 2021, 2024. E... Os produtos que eu tirei vão caber direitinho aqui nessa necessaire. Bom, como vocês puderam ver aí, graças a Deus, não são tantos produtos assim que eu tenho. Muitos dos que estavam com a validade já pra esse ano eu tirei no desapegos. Então, vai ter um bom uso até a data de validade. Dos produtos que eu ainda fiquei, realmente são pouca coisa. Não dá uma full face. São só os iluminadores e os batons, tá? Mas eu vou terminar também com a... O BB Blur e o CC Cream. Porque são dois produtos que já estão realmente no final do frasco. Então, vai direto já pra esse ano também. Tem produtos aqui, como eu falei, que já estão mais pra lá do que pra cá. Então, não vou precisar me preocupar com a data de validade desses produtos. Mas, como eu tenho muita coisa... Como vocês viram aí, eu tenho muita coisa repetida, né? Base, batom, pó. Então, assim, são produtos que se repetem, né? Iluminador. Então, por isso que eu quis fazer essa triagem com vocês pra... Pra acabar não perdendo o produto, né? Então, por isso que eu quis fazer esse vídeo. Pra... Já que eu ia arrumar, por que não mostrar pra vocês, né? Então, agora eu tô tranquila. Não dá uma full face. Poderia fazer um vídeo fazendo uma full face com os produtos aqui. Mas não vai rolar, porque não tem uma full face completa. Então, como eu disse pra vocês antes. São produtos que eu tenho, mas que são a longo prazo, tá? Que tem longo prazo. Então, por isso que eu não preciso me preocupar. Bom, se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos de organização aqui no canal. Me deixa nos comentários pra eu saber o que você quer. Porque assim me ajuda a fazer a rotina de vídeos aqui do canal. Certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal, no botãozinho vermelho abaixo do vídeo, onde diz inscrever-se. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui. Afinal de contas, nós temos vídeo duas vezes na semana. Então, ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro sempre de todas as novidades do Vaidade Orgânica. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho. E façam com que o canal seja cada vez mais representativo aqui no YouTube. Me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram. Porque por lá eu mostro os livros que eu tô lendo, os passeios que eu tô fazendo, os produtos que eu tô testando. Eu mostro um pouquinho do meu dia a dia por lá. E fico papeando com vocês no Stories também. As minhas redes sociais e as redes sociais do Vaidade Orgânica estão aqui embaixo no box de informações. É só abrir o box que você vai ter acesso a todos os links. E também no final desse vídeo. No box de informações também, aqui embaixo, tem um link pro nosso canal em inglês. Então é só abrir o box de informações e clicar no link que tá do lado da descrição. Link pro canal em inglês que você vai ser direcionado pro Vaidade Orgânica. Chegando lá, ativa o sininho de notificação e se inscreve por lá também. Afinal de contas, assim você tem a garantia de receber quatro vídeos por semana com informação, responsabilidade e utilidade pública. Assim, nós temos quatro encontros, dois vídeos aqui no Vaidade Orgânica e dois vídeos lá no Vanity Orgânica. Então, não deixa de se inscrever e ativar o sininho de notificação nos dois canais, tá? Pra não perder nenhuma informação que é dada nos canais do blog Vaidade Orgânica. Beleza? Bom, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!